Oi, bom dia pra vocês, como que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim, seja bem-vindo aqui no canal da Amor Oficial. Hoje eu estou assim, desse jeitinho, como vocês estão me vendo, sem nada, do jeito que eu... Você é um bem bolado aí, tá ok? E não repare essa minha cara lavada. E eu volto aqui arrumada, maquiada, até porque sexta-feira, né gente? Tem que ter uma moça bonita na tela de vocês, né? Porque sem maquiagem... Enfim, né? Pra quem acabou de acordar, né? Então, galerinha, eu vou passar o recado pra vocês depois que eu estiver pronto, tá bom? Eu ia falar agora, mas assim, não, deixa eu ficar arrumadinha, bonitinha. Aí a gente coloca em ação, tá bom? Não saiam daí. Pera aí também o vídeo lá, pra vocês não perderem nada. Seja bem-vindo. Aqui é isso que são meus inscritos, um grande beijo pra vocês, mas antes do final de semana. E eu quero que vocês me contam como que foi o final de semana de vocês, tá ok, galera? Eu fico aqui no aguardo, lendo o comentário de vocês, falando... Tchau. Tchau.